Na noite de ontem, moradores do Jacintinho fecharam a principal via do bairro em protesto por falta de água. Segundo a população, o problema já dura mais de cinco dias. E a promessa é fechar de novo a rua, caso não seja resolvido. Claro, a TV foi até lá, TV Ponta Verde. O Wesley Costa vai trazer os detalhes desse protesto pra gente a partir de agora. Veja. Olha, Luiz, o show. Estamos aqui na Cleto Campelo, que é a principal do Jacintinho, onde está acontecendo um protesto. Agora há pouco os moradores fecharam aqui a via principal. E eu estou aqui com o seu Manuel Crispim, que é aposentado. Qual o motivo desse protesto, seu Manuel? O motivo, meu patrão, é falta de água. Desde domingo que ninguém tem uma gota d'água na torneira. Desde domingo. Agora, sem dizer, chegou um pouquinho, não chega. Não chega pouquinho nenhum. E as crianças passando mal, o pessoal precisa de ir para o trabalho, precisa de se alimpar de qualquer maneira, mesmo que não vá. Eu vivo em casa, não faço nada, mas eu tenho que tomar meu banho. Sabe? Isso está acontecendo com frequência? Olha, antes do carnaval não acontecia, não. Faltava assim um dia, um meio-dia, de noite chegava. Mas do carnaval pra cá, praticamente estamos sem água. Bom, eu estou com outro morador aqui, que é o Adeilton Rosa, que é feirante. Adeilton, você também mora aqui próximo? Moro, moro nas fiadas. E vocês já tentaram contato com a BRK? Rapaz, a BRK, no caso assim, não gosto nem de falar o nome dela, porque é tipo um assassino. Porque o cara que nega a água, a pessoa apaga, se chama um criminoso, são os criminosos. Tá entendendo? Você tem muito homem de bem, pai de família. Mas é demissível que a BRK foi. Sabe o que é que acontece? Eu sou feirante, saio de casa 3 da manhã, chega essa hora, que nem você estava vendo. A BRK mandou pra minha casa 1.580 reais de água. Sem eu beber, sem usar. Cadê a água? Não tem água. Olha só, eles fecharam, como vocês estão vendo aí, tinha muita madeira, pneus aqui. E a polícia militar esteve aqui no local, conversou com os moradores, só que eles estão ameaçando mais uma vez. Vocês vão fechar de novo. Amanhã de manhã, se não chegar água, nós fechamos. A gente fecha, e não vai abrir não. Ninguém vai abrir não. Está feito o aviso pelos moradores que se não for resolvido esse problema da falta d'água aqui no Jacintinho, os moradores vão fechar mais uma vez a Avenida Cleto Campelo, que é a principal do Jacintinho. Agora imagine você esse trânsito aqui fechado, meu amigo. É complicado demais. Vai prejudicar não só a leste-oeste, como essa parte aqui do Barro Duro, do Feitosa. É uma via de acesso principal aqui na parte do Jacintinho. Então vamos aguardar que a BRK resolva essa situação e o espaço está aberto. Luiz Uchoa. Luiz Uchoa.